Oceano de Amor do Pai Oceano de Amor do Pai A comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês Rezemos juntos a oração que segue Ó meu Deus, bem-aventurada Trindade, desejo amar-vos e fazer que vos amem Trabalhar pela glorificação da Santa Igreja Salvando as almas que estão na terra E libertando as que estão cativas por não confiar em vossa infinita misericórdia Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade E alcançar o grau de glória que me preparastes em vosso reino Numa palavra, desejo ser santo Mas sinto minha insuficiência E peço-vos, ó meu Deus, sede vós mesmo a minha santidade Afim de viver em ato de perfeito amor Ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso Pedindo-vos que me consumais sem cessar E façais irromper em minha alma as torrentes de infinita ternura Que em vós se comportam E assim me torne mártir de vosso amor, ó meu Deus Depois de preparado para comparecer à vossa presença Esse martírio me faça enfim morrer E minha alma se lance Sem demora ao eternal amplexo de vosso misericordioso amor Que assim seja Amém Nossa comunidade e todos os devotos de Santa Terezinha Que se reúnem Querem oferecer ao bom Deus E suplicar o amor misericordioso de Jesus Para suas almas Que neste ano pandêmico Todos possamos experimentar as mesmas consolações Que Santa Terezinha Pôde compreender ao contemplar o sofrimento humano Unido ao sofrimento de Cristo Na cruz Ah, eu sou o padre Eliezer E hoje rezaremos o terceiro dia da nossa novena O encontro com Deus misericordioso Doutora da igreja, Terezinha É por excelência Doutora da misericórdia Através da qual contempla justiça E todos os outros atributos divinos Deus é simples Sem qualquer composição Seus atributos parecem diferentes e opostos Como a misericórdia e a justiça Mas não são Na realidade eles são semelhantes Pois para Terezinha Não há misericórdia sem justiça E nem justiça sem misericórdia Ou seja A justiça de Deus é uma justiça Que vem através da sua misericórdia E através da misericórdia de Deus Nós contemplamos a sua justiça E Terezinha ainda diz mais Terezinha afirma Que o propósito desses diferentes tipos de alma Que honrando especialmente a cada uma das perfeições do bom Deus É mais uma chave da teologia dos santos O atributo dominante em Terezinha É a misericórdia Que gera nela um clima de confiança absoluta Deste perfeito amor Que exclui toda forma de medo Como Santa Terezinha Nós temos a chance de contemplar a misericórdia de Deus E através dessa misericórdia infinita de Deus Nós somos também chamados a praticar Esta misericórdia do Altíssimo Em nossa vida, no nosso cotidiano Por isso o convite para o dia de hoje É um convite para que Deus possa nos ensinar a ser justos Mas que a nossa justiça seja sempre pautada na misericórdia Ter misericórdia nada mais é do que sentir a dor do outro Ter empatia pelo outro Saber que a outra pessoa sente, sofre E às vezes precisa da nossa mão estendida Que Santa Terezinha nos ajude A ser sempre misericordiosos de coração Muito obrigado meus amigos e amigas da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus Um forte abraço do seu querido amigo Padre Eliezer Em breve estaremos juntos novamente Aos pés de vossa santa imagem Ó Santa Terezinha Glória do Carmelo E auxílio certo dos que a vós recorrem Venho oferecer e consagrar a vida de todos os devotos desta paróquia Põe-os inteiramente sob vossa proteção Confiando em vossa poderosa intercessão Recomendo ao vosso singelo coração Todos aqueles que sofrem e padecem por causa da indiferença presente em nosso tempo Nesse momento Vamos então acompanhar a carta de Santa Terezinha Madre querida Quero falar-vos agora Do que entendo por odor dos perfumes do bem amado Como Jesus voltou ao céu Só posso segui-lo pelas pistas que deixou E como são luminosas essas pistas Como são perfumadas Basta lançar o olhar nos santos evangelhos Que logo Respira os perfumes da vida de Jesus E sei ao que lado me dirigir Não para o primeiro lugar que eu vou Mas para o último Em vez de avançar Como fariseu Repito cheia de confiança A humilde oração Do publicano E sobretudo imito o comportamento de Madalena Seu espantoso Ou melhor Seu amoroso atrevimento Que encanta o coração de Jesus Conquisto o meu Sinto Mesmo que eu tivesse na consciência Todos os pecados que se possa cometer Iria com o coração dilacerado pelo arrependimento Lançar-me nos braços de Jesus Pois sei o quanto ama O filho pródigo que volta para ele Não é porque Deus Na sua obsequiosa misericórdia Preservou minha alma do pecado mortal Que me levo para ele Pela confiança E pelo amor Palavra da igreja Graças a Deus Irmãos e irmãs Em um instante de silêncio Vamos fazer nossa súplica A Santa Teresinha Para que Por seu intermédio Alcancemos As graças Que necessitamos Rezemos juntos Rezemos juntos A fazer o bem sobre a terra E das graças E das graças Inumeráveis que obtivestes Aos que recorreram A vossa intercessão Cheios de confiança Cheios de confiança Em vossos méritos Venho pedir-vos A vós A graça Que tanto necessito Que tanto necessito Nesse momento Peça a Santa Teresinha A graça Que você A sua família A sua comunidade A sua comunidade de fé As pessoas que você ama E que pediram as suas orações Nesse momento Pedem pela intercessão Da nossa padroeira Faça o seu pedido Oh, minha querida Santinha Intercedei por mim E não me deixeis desamparado Ensinai-me a amar Jesus E alcançar o bem Para que fui criado Que é conhecer Amar Reverenciar E servir a Deus Nesta vida E gozá-lo eternamente Na pátria Bem-aventurada Oh, Santa Teresinha Abençoai-me E salvai-me Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Eterno Que abris as portas Do vosso reino Aos pequeninos E aos humildes Concedei-nos A graça De seguirmos Os passos De nossa irmã Santa Teresinha Do menino Jesus E da Santa Face Pelo caminho Pequenino Da confiança Que ela Nos assinalou E pelo qual Ele nos deseja Conduzir E assim Pela sua oração E pela sua sabedoria Alcancemos A revelação Da vossa glória Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém É chegado o momento Da refeição Do almoço Peçamos a Deus A benção Sobre os alimentos Que você E sua família Partilharão O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que venha Sobre esses alimentos Que o Senhor Bondoso E misericordioso Colocou hoje Sob a vossa mesa A benção Do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém E a todos vocês Que rezaram hoje Esta novena Também venha Sobre vocês A benção Do Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém E Espírito Santo